Música Olá, bem-vindos a mais uma Quarta-feira Azul Eu sou a Blue e hoje eu vou fazer a tag K-popper na real Vou usar o celular da minha irmã, porque o meu está sendo usado para gravar Eu não li as perguntas, então vai ser surpresa para mim as perguntas que estiverem aqui Então vamos lá, pergunta número 1 Há quanto tempo você conhece o K-pop e como conheceu? Desde o meio do ano passado, vamos colocar assim Porque eu já tinha visto vídeo de react do Luba, do Ted e do canal assistindo Então, conhecer K-pop mesmo é desde aí O Psy não conta porque eu não sabia o que era K-pop Qual foi o primeiro MV que você assistiu? Aquele que lhe apresentou o K-pop De MV, por questão de reações, tipo, do assistindo e tal Foi dope do BTS E não tem como começar melhor, né? Não é mesmo? No próprio MV eles falam Tipo, ah, é a sua primeira vez com o Bangtan e tal Enfim Mas foi dope do BTS, com certeza Foi o primeiro MV que eu vi de K-pop Você se lembra da sua primeira reação ao ver o seu primeiro MV de K-pop? Se sim, como foi? Olha, não foi uma reação tão diferente assim, não Porque, tipo, eu fui lá, tá? Assistiu o vídeo do assistindo Aí eles, ah, vamos reagir a BTS, dope Eu falei, tá Ok Começou a passar, eu achei, tipo, diferente Eu gostei do jeito que foi gravado Porque eu gosto muito de prestar atenção nessas coisas Foi uma reação até que normal Tipo, eu não entendi nada do que tava acontecendo Do tipo, que merda eles tão falando Mas, tipo, a música ficou na minha cabeça Eu lembro disso A música ficou na minha cabeça Só que eu não fui atrás também, não Eu conheci, tipo, a fundo mesmo K-pop, um pouquinho e depois Quais são os seus grupos favoritos? Cite os fandoms que você pertence Grupos favoritos? Eu posso pôr BTS Twice Blackpink E con Mas, tipo, assim O único fandom que eu sei de nome É ARMY O resto eu não sei nome de fandom Também, porque eu não Tô dentro do fandom Eu só curto esses grupos Qual ou quais são os seus bias E ultimate bias Temos sete meninos da BTS Não é mesmo? E sete dias da semana Não é mesmo? Não é não? Então pode ser um pra cada dia Os meninos do Ikon também são sete, se eu não me engano, né? Acho que sim Então também dá pra ter um pra cada dia Enfim Meu ultimate bias é o Namjoon Que é o rap monster do BTS Pra quem não conhece o K-pop Ou não conhece o BTS Meus bias são, tipo, todos os da BTS Mas O Bob da Ikon A Lisa da Blackpink Então acho que é isso Agora, se eu for contar de bias, assim Dos dramas Aí você senta e espera Porque é uma lista de ganho Qual é a empresa que você mais gosta E a que menos gosta? Gente, eu tô por fora dessas duas empresas Eu acho que eu só conheço a J.I.P. A Big Hit A Big Hit e a SM Porque eu não fico prestando atenção nessas coisas Mas eu só sei que a turma gosta muito da Big Hit Então eu vou falar que eu gosto da Big Hit E que eu menos gosto Eu não sei Não sei Boy Group ou Girl Group? Acho que é Boy Group Mas é só por causa que eu escuto mais Boy Group do que Girl Group O que mais te irrita no K-pop? Brigas Disputa do tipo ARMYs e XL Me irrita muito Acho que é só isso A questão das brigas mesmo Porque me deixa muito irritada Apesar de eu ficar só, tipo assim Com a minha poca imaginária Assistindo Quais shows de K-pop você já foi? E já fez alguma loucura de fã? Gente, eu tenho que confessar que sou K-pobre Então eu nunca fui num show Queria ir no BTS esse ano? Queria ir no BTS esse ano Vou? Não vou Então eu não posso dizer É uma loucura que eu já fiz Quantos álbuns você tem na sua coleção? Assim, no YouTube No YouTube eu tenho todos do BTS Sabe? Porém, assim Físico É zero, nenhum Porque como eu já disse Sou K-pop Se todos os seus álbuns desaparecessem O que você faria? Nada Porque nem álbum eu tenho Então se desaparecesse Eu não ia nem botar Se você pudesse viver em um MV Qual seria e por quê? Eu gosto bastante do MV de Run Gosto de I Need You Just Right Que eu acho muito fofo Ah, e o Fire? Não, lá tá todo mundo pegando fogo Tá doida Eles iam andar de bicicleta Em cima de Em volta de mim Se eu desse a mão pro Sugar Eu ia pegar fogo Não Fire não, Ellen Ah, é Minha irmã falando aqui do lado Você pode ser DJ de um fogão É, eu poderia ser DJ de um fogão Tocar a mão do Sugar Por mais que eu fosse pegar fogo Seria interessante Mas não Eu não sei escolher, gente Fica aí sem escolher Se tem quatro músicas que deveriam ter um MV Converse High Já sei Eu vou botar aqui na tela Quais eu quero Então, põe aqui Mas o primeiro é conversar Cite três MVs favoritos do momento Fix It do Big Bang Blood, Sweat and Tears do BTS E Shake It da Seastar Se você tivesse um grupo de K-pop Qual posição você queria assumir? Eu não gostaria de ser líder Eu sou um desastre Não sei como andar As pessoas não me obedecem Elas cagam pra mim Elas não me respeitam Então seria um problema se eu fosse líder Sei lá Eu queria ser vocal Porque não sei cantar rápido Pra rap Cite cinco shows de K-pop Que você gostaria de ir BTS E con Blackpink Exo Cine Blue Cite duas coreografias Que você gostaria de aprender Fire do BTS E Monster do Exo Mas enfim Foi isso Se você gostou do vídeo Deixa seu like Sua avaliação positiva Seu thumbs up Se você é novo aqui no canal E não é inscrito ainda Se inscreve Deixa seu comentário Do que você achou Se você quiser responder a tag Aí embaixo As perguntas vão estar na descrição Me siga no Twitter por favor Porque eu estou postando lá E seria muito bom Se você me seguisse no Twitter Porque assim você não perderia nada Até a próxima E tchau